E, olá casais e caçadoras, sejam bem-vindos na base do vídeo do nosso canal E continuando aqui com Monster Hunter, na Road to Monster Hunter World E o que aconteceu? Eu matei mais um, droppou exatamente uma, de novo E isso aqui é o que a gente vai precisar pra upar a espada, então, bora Super Welpa, Serpente Blade Ih, ficou bonito demais Ah, olha, se eu for lá, depois eu consigo fazer a outra versão dela Ó, aí, a outra versão dela é a mais forte Quantas que são? Ah, são três? Bom, depois eu vejo Bora Temos a quest do cuticu Mas nós temos outras Eu acho que eu vou fazer a do cuticu Bora Eu tô comendo pipoca, me ignora Aqui é o pântano Eu lembro que a primeira vez que eu joguei Eu tava de... de... Blade Master, né? Aí quando eu encontrei o cuticu Eu quitei a missão E troquei pra Gunner Tô só pra ficar de longe Galinha voadora Ele fica aqui. Ele vai sair correndo. Ele vai sair correndo. Lutar que é muito complicado. Ai meu Deus. Ok. Eu vou ficar batendo na cabeça Porque dá pra quebrar a orelha dele E ganhar um pedidinho extra no final Opa Terrô O Hushiku você descobre que ele tá morrendo Quando a orelha dele abaixa A cabeça dele parece um satélite O Hushiku você descobre que ele tá morrendo Poxa, era pra ter quebrado Beleza O meu melhor já ter bugado O Hushiku comba a gente muito fácil A mais quando a gente tá no comecinho do jogo Ah, ele sai correndo agora Demente aqui Rumou veneno Já lhe deu Will Ah, fila Caralho Caralho Curbá Ah, fila das pernas Ah, legal Ah, mais legal ainda Fica ali embaixo pra você não levar dano A gente bota ele bugado Vai embora Vai embora Entra a casa Hello, mother fucker Bora Eu gosto de pegar ele aqui na desiste Olha o Mozoan de um saco Esses bichos não vão puxar saco, mano Os bichos mais fortes chegam e eles começam a defender o bicho maior Nessa versão os monstros entram em Rage Tem uma certa quantidade de vida menor Só que eles demoram um pouco mais pra sair Depois eles equilibraram uns que os outros jogos Eu gosto nem Harry pra me ajudar Filho da puta Só porque eu não lembro como é a porra do mapa desse lugar Esse gato desgraçado pega e rouba meu mapa Oh, caralho, olha aqui, mano Acho que eu lembro do mapa assim Não dá pra sobreviver, velho Filho da puta Olha esse Mozoan de, mano Alguém vai cair E acho só ele Ai meu Deus do céu, sai Nossa, que foi isso, cara Eu errei tudo Nossa, a esquiva dele tá muito longa Tô até desacostumado com isso Puta, que pariu Ô galinha, para Corre, vai Ah, levei porrada Ai, não ganhou nada Mas que que foi isso Ah, eu tenho flash bom Tá morrendo Ah, não tá acertando Ah, não ganhou nada Boa Vai ser papo, né? Vai lá Ficou uma pipoca Tem mais um, né? Ah, o olhinho dele aberto Mano, sai, gato Suavidade total no proceder Tanto tempo acabar pra conseguir Vou dar pra vilar Olha que legal Os espinhos crescem Guardar os espinhos E eu não dei como mostrar mais grande Porque acabou Mais grande não quis dizer de maior Quer dizer, mostrar mais O grande É, ficou pior ainda Yes Isso é legal Eu tô cantarino hoje Não sou um cantor Eu sou um cantarino Se não me engano tem mais uma quest Pra matar o Kuchipu Mas eu não vou atrás dele não Ok Deixa eu só ver Vou ver o spray Mochipu no vande Aquele da flash a gente nem tem o que fazer agora Isso aqui Isso aqui é dia, dia Eu acho que esse vai ser o último vídeo por enquanto Que eu vou fazer nessa semana Eu já fiz bastante essa semana aí Já Eu estou ficando meio cansado Estou consolido Ai, eu tenho que assistir boca no Hero Academia Eu esqueci desse detalhe Bora Quest simples Quest sensível Quest maravilhosa Só matar Ah, ainda tenho Pra segurar o analógico Nossa, daí é muito padrão Quando você acha um monstro Você segura o botão E faz isso Porque aí você indica onde ele tá É, só matar 10 Velociprés E acabou a quest Só isso Rapidão Não é tão rápido, né Porque eles putos somem Você mata uma vez Não spawna mais Oi Ah, oi Tudo bom? Não tem que ter um beijo Aqui se eu não me engano tem 4 Ou um pouco mais Cadê? Tem uma hora que eu lembro Que eles ficam respawnando Aqui Ah, mas eu acho que eu tenho que matar o Talip primeiro Vamos aqui Espada pro começo do jogo Ela dá pro gasto Eu acho que eu acho que eles começam a spawnar aqui no cenário Ou não Será que é na 5 que eles estão? Na 5 geralmente tem Bora No Generations Essa parede aqui não existe mais Essa paredona aqui sumiu Do mapa É muito engraçado Pra você poder usar os Os pulos, né Em cima das wavers Ah, aquele lugarzinho ele desapareceu Virou uma plataformazinha pra você conseguir pular Não, tem mais Ah, tem exatamente o código aqui Caralho 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 Já foi? Foi, não só O porra me parou Cada um Só aquele infeliz ali Pode vir, brother Pode vir Foi Já era Olha o que eu tava falando Quando a gente guarda Os espinhos fecham Quando a gente saca Os espinhos abrem Mó legal É um detalhe pequeno Mas é um detalhe interessante Essa mudança Nas armas Guarda Esa muda Ok Gura Agora Não pode vir Não pode vir Mas é um detalhe Olha Ai meu Jesus, acaba logo, caralho! Bora, bora acabar, bora acabar! Deixa eu acabar com a vaca! Deezus de plástico imóde, o caralho sai, sai, sai! Nossa, essa música é muito velha, mas é muito boa, muito boa. Legal que cada letra do Monster Hunter é tipo, é um monstro. Belezinhas! Deixa eu ver se apareceu alguma coisa da armadura do Cutcloth. É, como sempre, só aparece o peito. O peito, ai o braço, e as pernas, o cinto. Ele não tem o set completo. Ahn... Acho que tá bom de tempo, né? Eu já matei o Cutcloth, já fiz a quest dos 10. Não tá suave, deixa eu ver quantas questas faltam aqui ainda. É, faltam algumas ainda. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, a gente se vê no próximo vídeo. E eu não quero fazer aquela quest de novo. Eu vou matar mais um Velocidrome, mais dois, né? Pra ver se eu consigo pegar as Claus. Se eu conseguir, Pimba. Se eu não conseguir, Pomba. E eu vou ficando por aqui. A gente vê no próximo vídeo. E eu fui. Falows!